Vocês estão aí? Já? Que legal! Hoje eu vou contar uma historinha, uma historinha criada pela Elvira Drummond sobre o aviãozinho. Vamos ouvir e fazer juntinhos. Depois o aviãozinho sobe e depois desce. Sobe de novo e depois desce mais uma vez. Ele sobe e vai para o alto da árvore e encontra passarinhos. E depois ele desce e encontra um boi. Ele brinca de montanha-russa. E depois ele volta para casa para encontrar o seu dono. Vamos cantar a música Meu Aviãozinho, da Elvira Drummond. Meu aviãozinho sobe e desce, sobe e desce. Meu aviãozinho sobe e desce, porque gosta de brincar. Meu aviãozinho sobe e desce, porque gosta de brincar. Que legal! Que legal! É? Legenda Adriana Zanotto